Alberto, Tadeu, os vizinhos estão em pó vorosa. Imaginem que eles estão comentando que entrou um homem novo aqui dentro. Isso aqui virou um clube agora, é? É, dona Manu, deixa que eu explico. Essa aqui é a Escova, um grande amigo meu, entendeu? É que nós fomos numa festa ontem e roubaram as roupas dele. Foi só isso. Ei, chega, chega! Eu estou por aqui com essas histórias. Luiz Alberto, se você quer fazer da casa do seu pai ou a casa da mãe Joana, tudo bem. Mas vai me garantir um seguro, um desemprego para o resto da vida. Entendeu? Barrão. Barrão. Ai, Escova, me dá uns skittles aí, vai. Deve estar todo mundo falando mal do Escova. Eu acabei com ele, galera. Destruí a fama daquele impeliz. É isso aí, Cacau. Agora eu quero ver se ele vai continuar enganando donzelas. Não, pode até ser que não engane mais, né? Mas quem saiu perdendo foram as donzelas. Flávia! Hã? Não, meninas. O que eu quis dizer é que com Escova eu não quero ser mais donzela. Flávia! É. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Oi, Cacau. Já soube que você terminou seu namoro com Escova? Depois, posso telefone daquele gatinho pra mim? Queridas, será que esse golpe deu certo mesmo, hein? Gente, é uma idiota. Olha a cara de burra que ela tem. E depois, uma não é a maioria. Nossa, Cacau. Já soube o sucesso que seu ex-noivo fez? Dá todo mundo queira o telefone daquela delícia de homem. A lei da Escova acaba de ressurgir das cintas. E eu nem sabia que ele era isso tudo. E aí, meninas? Vocês estão sabendo da novidade? Não. O Escova se mudou pra casa do Barrão. O quê? Mas que canalha, que traidor! Alô? Alice? Eu vou precisar forçar um encontro ou você vai falar comigo numa boa, hein? Tá bem, Rui. Eu te encontro daqui a pouco na produtora. Tá legal. Sozinha? Uhum. Mas o Puruca sabe que eu tô aqui conversando com você e... Tenho segurança na sala ao lado. Mulherzinha prevenida, hein? O que você quer, Rui? Eu soube que... Que você tá namorando o Puruca. E daí? E daí que você deve ter deixado o Bruno em paz. Isso é bom. Isso é bom sinal. Sinal que a gente vai poder conversar mais à vontade. Alicinha. Rui, vai direto ao assunto. Eu não tenho tempo pra ficar te ouvindo. Com o Bruno fora da jogada a gente vai... Vai se entender melhor. A gente vai poder conversar sobre o acidente do Guga, não é? Se você tá pensando que me ameaçando você vai limpar a sua barra... Fica sabendo que eu não tenho medo de você. Eu e o Guga éramos amigos íntimos. Ele dividia todos os negócios comigo. Mas depois que você apareceu, tudo mudou. E acabou daquele jeito. Por quê, hein? Vai embora! O que vocês dois estavam tramando juntos? Sai na minha frente! Tira os pés da minha produtora! Tá legal, tá legal. Tá bom. Eu devo entender essa... Essa sua atitude como... Uma confissão, não é? A única coisa que eu te garanto, Rui... É que eu não tenho nada a ver com aquele acidente. Já você... Eu ainda vou te sofrer a verdade, Alice. Vai embora! Some na minha frente, Rui! Eu vou descobrir agora. Sai! Toma. Tatuí, por favor, liga pra polícia. Não, mãe, me dá essa chance. Bruno, esse que ele é vem depois atrás de você. Aí a gente chama a polícia, o juizado, e pega esse cara. E se esse plano não der certo? Olha, vocês chamam a polícia se eu não aparecer aqui até de noite. Tá legal? Chama a polícia! Bruno, volta aqui, por favor! Olha, nesse papel estão todas as informações que vocês precisam. Bruno, não faz isso! Meu filho, volta aqui! Bruno, eu tô mandando! Volta aqui! Ô, Alice, o que o Rui queria? Falar sobre o acidente do Guga. Por quê? Alguma novidade? De sempre, né? Ele vem com ameaças, acusações. Ele acha que eu tô escondendo alguma coisa. E tá? Até você, Puruca! Ô, Alice, eu sou seu namorado. Eu tenho o direito de saber, hein? Não, eu não tô escondendo nada, Puruca. E eu não sou sua namorada de verdade. Tá bom, mas por que ele voltou com essa conversa, então? Porque eu tô te namorando. Quer dizer, tô fingindo que tô te namorando, né? Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Ele falou que era por causa do Bruno, Puruca. Mas eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não posso adivinhar o que se passa pela cabeça do Rui, entende? Ele me olhou com uma raiva. Diz que ia descobrir toda a verdade sobre o acidente. O que mais você quer saber? Ok, ok, ok.